Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Centro de Educação Infantil da Prefeitura foi arrombado na madrugada de hoje. Os ladrões levaram parte da merenda escolar e materiais da cozinha. Os ladrões entraram pela Associação dos Idosos, que fica ao lado do CEMEI, e foram direto para a cozinha do Centro de Educação Infantil, de onde levaram panelas, micro-ondas e parte da merenda escolar. Hoje pela manhã, a porta da cozinha que foi arrombada passou por reparos. As imagens das câmeras de segurança devem ajudar a identificar os bandidos. Essa não foi a primeira vez que o CEMEI foi furtado. A escola tem sistema de segurança, precisou levantar o muro e cercar o prédio com arame farpado. Mesmo assim, não tem conseguido inibir a ação dos ladrões. A diretora da escola preferiu não gravar a entrevista, mas a polícia militar acompanha o caso. Eles conseguiram neutralizar a segurança elétrica, entraram, arrombaram a cozinha, levaram material como merenda escolar, micro-ondas, ventiladores e saíram furtivamente. O Centro de Educação Infantil funcionou normalmente nesta segunda-feira. Mas os pais das crianças estavam preocupados. Não existe vigilante, porque as câmeras só fazem identificar os meliantes. Já os vigilantes não inibem, porque estão armados dentro das escolas. Aí o camarada vai e tira os vigilantes, os inseguranças armados, aí fica a mercê, as nossas escolas. Em menos de 15 dias, essa é a terceira instituição escolar alvo de bandidos aqui em Manaus. Na semana passada, duas escolas foram assaltadas. Um adolescente de 15 anos morreu e o pai dele foi baleado em uma briga de vizinhos na zona leste da capital. O suspeito de cometer o crime está foragido. A vítima foi o estudante Patrick Oliveira da Silva. O crime aconteceu nesta rua, no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Tudo começou durante uma briga entre o pai de Patrick com os vizinhos dele. O pai do Patrick não tinha nada a ver com a história. O Nilson bateu no André e o pai do Patrick se doeu pelo André. Entendeu? Porque ele disse que era covardia e tudo. Segundo a Polícia Civil, o pai de Patrick, Mauro Custódio, foi intervir na briga de outro morador e acabou entrando em uma luta corporal com os três irmãos vizinhos dele. Durante a confusão, Patrick tentou tirar o pai quando o vendedor de frutas, João Batista Mendes, disparou contra a cabeça do adolescente que morreu na hora. O pai de Patrick foi atingido com três tiros, mas sobreviveu. João Batista é pai dos três irmãos envolvidos na briga que terminou na morte do estudante. Depois da confusão, os moradores aqui da área se revoltaram e depredaram a kitnet onde os filhos do João Batista moravam. Eles também atearam fogo neste carro, que até esta segunda-feira permanecia no meio da rua. A Polícia Civil faz buscas para capturar João Batista. Como nossas equipes estão em busca dele de maneira ininterrupta, caso ele seja encontrado, já será lavrado o flagrante, mas em paralelo a isso, entramos com o pedido de prisão preventiva no plantão judicial. O velório de Patrick foi realizado nesta casa, no Jorge Teixeira, e foi marcado pela comoção de familiares e amigos. E todos nós esperamos que a justiça seja feita, né, porque é uma pessoa muito querida, é ter uma morte tão triste, assim, desse. Não dá nem de falar, mano, o que a gente sente por ele, é, tá, todo mundo indignado com tudo o que aconteceu. O prazo para pagar o IPTU com desconto de 10% vai até sexta-feira, dia 31. Quem ainda não pagou precisa reimprimir uma nova guia na página da CMF e na internet. Segunda-feira e a sala de atendimento nem estava tão lotada assim, mas dona Marcina já sem paciência, também pudera, né? Ela veio mais uma vez tentar resolver um problema. Eu transferi o IPTU para o meu nome, do morador que eu comprei, né, mas é o segundo dia que eu venho aqui e eu espero que hoje eu resolva o meu problema. Dona Rosinei tem débitos e quer fazer o pagamento parcelado. É que eu já paguei a cota única e eu estou devendo os anos atrasados, sabe? E já vim várias vezes aqui e ainda não foi, ainda não resolveram o meu problema. Quem ainda não pagou o IPTU e quer ter direito ao desconto de 10% no pagamento da cota única, tem até sexta-feira para procurar a CMF. É preciso reimprimir a guia na internet. O atendimento pode ser agendado por telefone. Muitos contribuintes já pagaram, né? Cerca de 210 mil contribuintes já pagaram. Todo ano 250 mil, 260 mil pagam. Outros ficam pagando de forma parcelada, mas tem cerca de 250 mil que pagam durante o curso do ano. Quem tem débitos anteriores pode negociar o pagamento. A pessoa fica em débito, ela não pode ser na seleção negativa, começa a incidir juros de 1% ao mês, multa de 0,33% ao dia. Isso vai acumulando uma dívida, né? Passado um ano com a dívida de cobrança, ela passa para a execução, para a cobrança judicial. Por lei, o IPTU deve ser gasto em despesas que beneficiem os contribuintes. E além disso, o dinheiro pode ser investido em obras de infraestrutura no município. E olha, um grupo de dança de Manaus se prepara para representar o Brasil no Parque da Disney, nos Estados Unidos. Vocês querem dançar na Disney? Essa foi a pergunta que fizeram para a Raíssa Castro. Ela é a líder desse grupo de dança, que já se apresentou em um festival em Joinville, no ano passado. Perguntei, como assim? Claro! Ela disse, então eu vou recolher o material de vocês. E ela enviou para uma espécie de seleção desse projeto. E um mês depois, mais ou menos, chegou uma carta convite da Disney para a escola, convidando o grupo a apresentar um espetáculo lá. São 31 bailarinos amazonenses. Caio, de 11 anos, conheceu a dança quando ainda tinha 5. Para ele, essa viagem é o começo de um sonho. É, uma coisa muito louca, porque eu nunca imaginei que eu ia dançar na Disney, principalmente na Disney. A Maria Eduarda já foi à Disney a passeio. Agora, ela retorna, mas como bailarina. Nossa, eu nem acreditei. Foi uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria. E fazer o que a gente gosta, assim, todo mundo junto, viver um sonho desse, acho que é surreal. William conhece outros países e fala da importância em apresentar a cultura local lá para fora. Eu espero que dê tudo certo, espero que vá tudo muito bem e que a gente se divirta bastante também. O espetáculo foi criado especialmente para o dia de apresentação na Disney. O tema é brasilidade. E os ensaios começaram desde janeiro e foram intensificados, até porque dia 10 de abril está chegando. Começou em janeiro, é mais intensivo, ensaios de 4, 5 horas de duração. E agora, já nessa reta final, a gente está ensaiando sábados e domingos. Frevo, funk e toada são os ritmos que vão agitar o mundo encantado da Disney. Uma menina de 16 anos tem uma doença degenerativa e precisa de 150 mil reais para pagar o tratamento fora do país, na Tailândia. Os repórteres Fred Rocha e Davis Alberto contam essa história para a gente e mostram também como a gente pode ajudar. Uma garota cheia de saúde. As boas lembranças são de um aniversário em uma igreja, de quando ainda era criança, época que guarda várias fotos. A infância feliz ficou no passado. Hoje, aos 16 anos, Ingrid vive em uma cadeira de rodas. Foi a mãe dela que percebeu que havia algo de errado. Foi a partir dos 7 anos dela de idade e a gente percebeu a dificuldade na visão, tremou nos olhos, no estagno. E assim apareceu também a dificuldade dela para andar, desequilibrar, caía demais. Há cerca de 3 anos, a garota perdeu os movimentos das pernas. Aqui em Manaus, os médicos chegaram a aplicar nas pernas de Ingrid a toxina butolínica, substância tradicionalmente conhecida como botox, que prometia quebrar a rigidez dos membros inferiores. Mas isso acabou não acontecendo. Agora, a menina precisa de fato de um tratamento eficaz, que é feito na Tailândia e custa 150 mil reais. É um tratamento realizado com células-troncos e ele tem um... ele surte um efeito regenerativo. E ele tem um efeito também que ele pode retardar a progressão da doença. Ele pode devolver os controles, o controle motório dela, pode estabilizar esse movimento involuntário da visão, pode devolver as forças da perna dela. Ingrid chegou a ir três vezes à Fortaleza na tentativa da cura, mas em vão. E até pouco tempo, a família estava em busca de um diagnóstico mais preciso da doença. Desesperado, o pai de Ingrid se demitiu para usar o dinheiro em um exame de 11 mil reais. Mas de última hora, o governo resolveu ajudar. Um dia antes de ele receber a rescisão dele, saiu do processo da Susana, ligaram dizendo que estava sendo autorizado o pagamento do exame, que era para a gente ir lá realizar na clínica aqui em Manaus. O resultado foi preciso e apontou uma adrenoleucodescrofia, que é uma doença neurodegenerativa progressiva rara, que ataca o cérebro, outros órgãos e membros do corpo. O diagnóstico veio junto com a notícia de que Elimara, mãe de Ingrid, estava grávida de quatro meses do quarto filho. Com o dinheiro da rescisão, cerca de cinco mil reais, o marido da dona Elimara decidiu aumentar a casa. Primeiro, para dar mais comodidade a Ingrid. Segundo, porque eles estão à espera de uma criança. Mas até então, eles não tinham descoberto este novo tratamento. Se estivesse vindo antes, estava tudo guardado, passou o marco com tudo que ainda vai entrar em nome de Jesus. A família ainda não conseguiu arrecadar um tostão sequer para o tratamento. E a mãe tem medo que o pior aconteça. Quando ela está debilitada, ela sofre muito, ela tem crises nervosas, o corpo dela todo fica trêmulo. E ela diz, mãe, segura minhas pernas, mãe, que não está conseguindo parar de tremer. Abraço ela, e até ela tentar se acalmar novamente. E nós temos medo, numa dessas crises, a gente perdê-la. As lágrimas que escorrem no rosto de Ingrid são um misto de angústia, tristeza e medo. Não posso fazer nada. Eu me sinto mal. A dificuldade na fala denuncia a gravidade da doença, que progrediu bastante nos últimos anos. A luta é pela vida, e o maior inimigo é o tempo. E eu peço que quem estiver assistindo essa reportagem, não olhe para a minha dor como mãe, mas olhe a minha filha como uma jovem, como uma criança que tem sonhos, sonhos de voltar a andar. Mesmo sem saber o que vai ser do amanhã, Ingrid sonha em voltar a fazer o que mais gosta. Dança para a gente sonhos. Para isso, ela conta com o apoio dos irmãos, de 6 e 12 anos, e também com a sua solidariedade. Os interessados em fazer doações podem ligar para os números que aparecem na tela. São dois telefones celulares. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?